Neste vídeo nós queremos calcular o limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x a dividir por x. E para isso vamos utilizar um limite bem conhecido, um limite de certa forma famoso que muitas vezes até se chama limite notável. Nós sabemos que o limite quando x tende para zero de seno de x sobre x é igual a 1. Este aqui é um limite então, é o chamado limite notável. E nós já provámos noutros vídeos que isto é verdade, portanto não vamos fazê-lo aqui. Vamos assumir que é verdade e vamos utilizar esse facto para calcular este limite aqui. Então, qual é que é o problema de calcular este limite? Bem, o problema é que quando x tende para zero, o cosseno de x tende para 1. E portanto aqui o numerador vai tender para 1 menos 1, que é zero, e o denominador também vai tender para zero. Isto aqui é aquilo que se chama uma interminação. Não é possível calcular diretamente, calculando aqui o limite do numerador e do denominador. Então, para resolver este problema, nós vamos manipular algebricamente aqui esta expressão. E o truque vai ser multiplicar tanto o numerador como o denominador pela mesma quantidade. Vamos multiplicar por 1 mais cosseno de x. Portanto, vamos multiplicar aqui o numerador por 1 mais cosseno de x e vamos também multiplicar o denominador por 1 mais cosseno de x. Por que é que nós podemos fazer isso? Bem, nós podemos fazer isso porque, reparem que aqui esta parte da fração, isto é 1 mais cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Na prática, isto é 1. Estamos a multiplicar tudo isto por 1. E, portanto, na prática, não estamos a alterar o valor desta expressão. Quando nós multiplicamos alguma coisa por 1, continua a manter-se, no fundo, a mesma coisa. E perguntam a vocês, mas se nós estamos a multiplicar por 1, então também não vai acontecer nada? Não vai, porque vamos modificar esta expressão e isso vai nos permitir utilizar aqui este limite. Reparem, quando nós temos agora isto nesta forma, nós podemos multiplicar estes dois. Reparem que aqui temos qualquer coisa da forma a menos b vezes a mais b. Isto aqui é um caso notável. Então, vamos ficar com o limite quando x tende para zero. E agora aqui, no numerador, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 1 vezes 1, ou seja, 1. Vamos, talvez, até fazer isto a uma cor diferente, para nós sabermos de onde é que isto veio. Então, aqui, com este caso notável, nós vamos ficar com 1 menos, e agora ficamos com cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Por outro lado, no denominador, nós vamos juntar estes dois, e vamos colocar aqui. Fica x vezes 1 mais cosseno de x. Então, e agora, quanto é que vale 1 menos cosseno ao quadrado de x? Bom, é a fórmula fundamental da trigonometria que nos diz que isto é a mesma coisa que seno ao quadrado de x. O que, na verdade, até pode ser visto como sendo seno de x vezes seno de x. Então, isto vai ser igual a quanto? Vai ficar igual a quanto? Vai ficar o limite quando x tende para zero. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui neste seno de x e vamos dividi-lo por x. Então, eu até vou utilizar aqui uma cor diferente. Então, este seno de x, eu junto com este seno de x e fica aqui seno de x sobre x. E depois, temos aqui um segundo seno de x que vamos colocar a dividir por este. Ou seja, este agora, esta parte aqui, nós vamos juntar com esta parte e vamos colocar aqui numa segunda fração que fica a multiplicar. Então, fica seno de x tudo a dividir por 1 mais que o seno de x. Então, agora temos aqui o limite do produto de duas funções. Se cada uma destas funções tender para um número finito quando x tende para zero, então nós podemos separar estes limites. Então, nós vamos poder dizer que isto vai ser o limite quando x tende para zero de seno de x sobre x multiplicado por este limite. Ou seja, pelo limite quando x tende para zero de seno de x sobre 1 mais que o seno de x. Bom, e agora este limite? Este limite é este aqui em cima. Este limite aqui, nós já sabemos que vale 1. É um limite notável. E este aqui? Bom, este aqui é fácil de calcular. Porque reparem que o limite quando x tende para zero de seno de x vai dar seno de zero. E seno de zero é zero. Portanto, aqui no numerador vai dar zero. Por outro lado, no denominador aparece 1 mais que o seno de zero. Quando x tende para zero e que o seno de zero vai dar 1. Então, no denominador dá 2. Ou seja, este limite vai ser igual a zero sobre 2, que é zero. Aqui já não há nenhuma interminação. Então, nós podemos dizer que esta parte aqui, esta parte aqui, vai ser igual, vai tender para zero sobre 1 mais 1. Bem, que é igual a zero. Então, isto tudo, todo este limite vai ser igual a zero. Este é o valor do limite de 1 menos cosseno de x sobre x. E se quiserem, até podem pensar nisto graficamente e ver que é bastante razoável que o valor deste limite seja zero.